O senhor veio pra cá, fazer o que aqui? Que é alguma coisa, tem um objetivo, qual é o objetivo? Você disse que aqui no Parazón a religião era com os pés de ron. Como é viver nesta terra aqui, seu João? Fala um pouco das coisas boas que o senhor acha que vem aqui e das coisas ruins. Eu sofrendo da maneira pior possível e vivo aí, vivo milagrosamente. O gado tem duas vaquinhas, pra tirar o leite pros meninos. Produz para consumo familiar, o que você produz? Era pro consumo familiar ou o senhor vende? Só pro consumo familiar, que não tem mais extrata pra tirar nada. Aqui é o seguinte, tem dia que a gente esconde, já chegou a altura de esconder a foice, o machado, o cavado eu escondei no mato, pro carro passar eu escondei, porque eu vou pro serviço e já encontrei várias vezes. E eu me escondei no mato por causa do Ibama, pra mim eu ir plantar um feijão, plantar um milho. Mas eu tô vendo que se nós se encontrar eles vão me investigar e tirar eu de dentro, até do serviço. Mas não teve melhor pra ninguém. Nem pros pobres, só pros ricos que já tem. Mas a pobreza nada feito ainda pra nós. Não tem luz e nós vivemos aí com umas pessoas que não tem reconhecimento.